E aí, voltamos! Estamos conversando aqui com a doutora, fazendo minha consulta particular aqui, né? Isso que é bom de falar nisso, porque a gente aprende muito a se cuidar, que é muito importante. Hoje a gente está conversando aí sobre intolerância alimentar. Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade para entrar no Face. Aliás, a gente vai começar agora no bloco com a pergunta do Face. É a doutora Andréia Pinchelli, que é nutricionista, vai tirar todas as suas dúvidas. Ou ligar também aqui para a gente, falar ao vivo. A gente vai com algum Face agora. Vamos lá. Doutora Andréia, a Márcia Ferreira, nossa amiga aqui, tem uma dúvida bem interessante, inclusive. Ela quer saber se esses problemas digestivos, a intolerância, pode trazer problemas também na pele. Pois é. As manifestações clínicas de intolerância são diferentes da alergia. E são muitas das vezes confundidas, né? Alergia é uma coisa e intolerância é outra. A alergia, geralmente, é uma resposta mais imediata que você tem. E, geralmente, é um sintoma na pele, que você vai ter alguma vermelhidão, até mesmo uma pele mais áspera. Enfim, tem N formas aí de aparecer. E a intolerância já não. Ela já vai aparecer um pouco mais tardia. Pode aparecer até 48 horas depois da gente consumir o alimento. Então, é um tempo razoavelmente longo, exatamente. Eu não sei o que eu comi hoje no almoço. Pois é. Por isso que a investigação clínica, ela tem que ser bem detalhada, para que a gente consiga entender qual alimento que está provocando aquele alérgeno, ou está provocando aquela intolerância. Essa é o diagnóstico clínico. Existe o diagnóstico que a gente faz por exame de sangue, que é importante ser feito, para a gente conseguir entender se a pessoa realmente tem alergia a um determinado alimento, antes de excluir esse alimento da dieta. Sim, sim. Para a gente poder, a partir disso, então, fazer uma dietoterapia adequada. Doutora, comentou aí sobre a diferença da intolerância alimentar e alergia. Bora conversar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é a maior dúvida mesmo, né? Além dos sintomas, que você falou que parece que a alergia é algo já imediato, né? Isso. E a intolerância é mais tardio. O que mais, assim, que você percebe de maior diferença entre uma coisa e outra? A manifestação clínica da alergia, muitas das vezes, ela vai ser uma manifestação menor, geralmente é mais acometida também nas mulheres, mas ela acontece em torno de 15, você comentou até do percentual aí da intolerância, a alergia é menos frequente, ela acontece em torno de 15% da população adulta, em média, tá? E ela é mediada por uma imunoglobulina, então a gente consegue fazer uma investigação, geralmente até é importante estar acompanhando junto com o alergologista para fazer essa investigação e a partir disso fazer as substituições alimentares quando necessário. Já a intolerância, a manifestação mais comum é o quê? Um desconforto gástrico, um desconforto abdominal, então logo após o consumo a pessoa se sente indisposta, sente uma má digestão de modo geral, né? Muitas das vezes ela tem uma constipação, o intestino fica mais ressecado ou pode ter até o inverso, uma diarreia, né? Então as manifestações são muito mais preeminentes do ponto de vista do sistema digestivo mesmo, tá? Uma coisa importante até quando comenta sobre a pele, às vezes a pessoa pode ter uma pele tendendo mais acneica também em função da alimentação, mas não porque ela tem algum alérgino, mas porque a alimentação, se tiver desbalanceada, também pode contribuir para a acne. Olha só, até para a acne, gente. Tem que se cuidar mesmo. Tem gente na linha. Alô? Alô. Oi, quem fala? É Itamara. Oi, Itamara. Tudo bem? Pode fazer a sua pergunta. Olha, eu queria fazer, assim, a minha pergunta até meio, bom, para muitas pessoas é chata, mas... Pode fazer, não tem problema aqui não. Então, eu choro até de desgosto, de ódio de mim mesmo por não poder ajudar a minha filha. A minha filha tem 16 anos e ela já tem até 36 anos altos. E eu não sei o que fazer, porque a gente, a turma só sai, tem ajuda do governo, tem isso aqui. Não, não tem, é mito. Eu coloquei a malatação, ela só está engordando, sabe? Oi, doutora. Eu até vou puxar um pouco para o nosso assunto de hoje, que eu acho que tem a ver também. Eu li, não sei se é verdade, na internet muita gente falando que a intolerância alimentar chega até a engordar também. Isso é verdade ou não? É que o organismo, quando ele está em desequilíbrio, ele vai ter manifestações, muitas das vezes, que a gente não vai nem ter sintoma, né? Então, a pessoa, ela vai ter uma inflamação interna, celular, que a gente não enxerga, olho nu, obviamente, mas isso, muitas das vezes, vai estar gerando esse componente aí, porque os hormônios envolvidos no reflexo da saciedade vão estar sendo produzidos nessas células. E quando existe essa inflamação, muitas das vezes, esse hormônio, ele não está sendo sintetizado da forma como deveria. E por isso que dá essa impressão. É isso que muitas das vezes a pessoa acaba não tendo a ser reflexo de saciedade, então ela acaba comendo um pouquinho mais, né? Isso muitas das vezes gera, isso não é a causa da obesidade, tá? Isso é muito importante deixar claro, né? Não é porque eu tenho excesso de peso, é porque eu sou intolerante, mas pode contribuir. Não pode usar como desculpa, né? Mas pode ser um agravante. E no caso, né, da filha dela, realmente, o mais importante para ela poder auxiliá-la é essa contribuição realmente da mãe em estar elaborando a comida, né? Fazendo a comida em casa, estimulando esse consumo em casa, não comprando coisas que ela não deveria consumir, né? Então, se ela está acima do peso, já está com triglicérides aumentado. Então, evitar de comprar gloseimas, balas, biscoitos, né? Que com certeza vai ser a maior contribuição que ela pode fazer no momento e vai, com certeza, surtir resultado. E é uma forma de carinho até de você, né, mamãe? Para você cuidar da sua filha, fazer uma comidinha gostosa em casa, né? Que não tenha tanto problema em questão de ajudá-la ou piorar, na verdade, para ela engordar, né? Bom, toda segunda-feira você confere dicas de sua saúde para a sua boca. E hoje o nosso querido Dr. Sorriso vai falar sobre prótese total. Dr. Sorriso. Boa tarde para você que está assistindo o programa Falando Nisso. Vocês acompanharam o caso clínico da nossa paciente, Célia Maria de Abreu. Ela foi selecionada no Quero Meu Sorriso de Volta, para receber uma prótese total implanto-suportada, nas arcadas superior e inferior. E como é esta prótese? A prótese total implanto-suportada é confeccionada por uma barra de metal e sobre esta barra é feito a acrilização colocando-se os dentes, devolvendo a nossa paciente Célia Maria seus dentes. Mas o mais importante é reestabelecer a saúde bucal da paciente. A Célia Maria não tinha nenhum dente na arcada superior e cerca de seis dentes na arcada inferior. Os dentes da arcada inferior estavam com mobilidade e processos inflamatórios, provocando sangramentos. Como vocês puderam acompanhar, a Célia Maria é uma paciente cardiopata, com problemas em seu coração. Já foi, inclusive, submetido a cirurgias no coração. É preciso saber que os pacientes cardiopatas com problemas no coração, ou mesmo problemas vasculares, devem ter uma boa saúde bucal. Se você não tem uma boa saúde bucal, você predispõe, aumenta o risco do agravamento dos problemas em seu coração. Foi muito gratificante devolver a você, Célia, seu sorriso, sua autoestima. Mas foi muito mais importante ajudar a você a cuidar de sua saúde. Se você é paciente cardiopata que tem observado sangramentos em sua gengiva, dentes com mobilidade, ou outro problema relacionado à sua saúde bucal, procure o cirurgião dentista e avalie a melhor conduta clínica para cuidar de sua saúde bucal. A prevenção de doenças bucais pode ajudar em seus problemas cardiológicos. Até semana que vem, saúde e paz para todos! A prevenção é para o nosso amigo Dr. Otávio, que sempre cuida do nosso sorriso, que é tão importante. E a gente já vai para o intervalo, né, Gleice? Está passando muito rápido isso daqui, eu não estou gostando não, gente. Desse jeito não dá, está muito rápido demais. Olha só, vou mostrar novamente aqui para vocês, porque está imperdível esse kit sertanejo aqui, gente. Vamos participar aqui com a gente no Facebook e já já a gente volta que tem mais bate-papo aqui com a doutora sobre intolerância alimentar. E aí E aí E aí